O conselho regional de odontologia foi preso acusado de exercer ilegalmente a profissão de dentista aqui em Belo Horizonte. O conselho regional de odontologia identificou o falso profissional por meio de denúncias de pacientes. Antônio Henrique, cansado de 50 anos, atendia os pacientes nesse consultório improvisado, na rua Horta Barbosa, no bairro Floresta. Segundo esse fiscal do conselho regional de odontologia, o homem usava os documentos do pai, que era dentista, e morreu há 5 anos. No cômodo foram encontrados medicamentos vencidos. O consultório dele funciona em péssimas condições de higiene, de biossegurança, falta de biossegurança total, como equipamento de esterilização arcaico, falta de esterilização adequada e aí por diante. Ainda segundo o fiscal, o falso dentista sequer estudou odontologia. Provavelmente ele deve ter aprendido a profissão com o pai dele. Os policiais militares e nem o acusado quiseram gravar entrevista. Ele vem ser encaminhado lá para as autoridades competentes e ele vai ser enquadrado no artigo 282, que refere-se ao exercício ilegal da odontologia, de onde prevê uma reclusão de 6 meses a 2 anos de prisão. Segundo a Polícia Civil, o homem foi encaminhado à delegacia, onde foi ouvido, e assinou o TCC, Termo Circunstanciado de Ocorrência, desculpe, TCO. Em casos de crimes, como pena entre 6 meses e 2 anos, não ocorre a prisão imediata. O suspeito assina o termo, se comprometendo a comparecer em audiência. A CULTURA